Eu sou a sua mãe. Eu sou a sua vida. Eu sou a sua libertação. Eu sou o seu alimento. Eu sou a sua bebida. Eu sou o seu ar que respira. Eu sou a sua saúde. Eu sou a sua perfeição. Quando estiveres na escuridão, entre na minha luz. Quando estiveres em dúvida, entre na minha verdade. Quando estiveres perdido, busque as trilhas do meu carinho. Quando estiveres sob o domínio da escravidão, lembre-se que eu sou a sua perfeição. Quando sentires fome e sede, lembre-se que eu sou o seu pão e o vinho da vida. Quando sentires fome e sede, lembre-se que eu sou o seu oxigênio e o vinho da vida. Quando sentires em perda, lembre-se que eu sou a sua cura e o sangue. Quando sentires em perda, lembre-se que eu sou a sua perfeição. Eu sou a sua alegria, a sua vida, o seu alimento, a sua luta, o seu carinho, a sua cor, a sua perfeição. Então, quando puderes levar esta mensagem a cada um de nossos irmãos, em qualquer momento, estarás imediato e irradiando o amor da perfeição para os corações necessitados, mesmo para o horizonte e das suas horizontais, o amor e a fé se perpetuarão com uma força de renovação e esperança para todos os corações. Amém.